Os pudores seletivos da esquerda brasileira. Os pudores da esquerda brasileira são seletivos. Quando Lula se envolveu no escândalo do Mensalão, parte da esquerda se silenciou. Quando Lula disse que ia ajudar o setor financeiro, escreveu uma tal carta ao povo brasileiro, boa parte destes que tanto defendem o povo, que tanto defendem as camadas populares, se silenciaram. Fizeram a legítima egípcia. Não é verdade? Pois é. Quando o Lula e Dilma e Companhia Limitada fizeram políticas neoliberais, muitos destes se calaram. Quando o Lula colocou Michel Temer como vice de Dilma, disseram que era para lá ter governabilidade. Agora, quando se faz uma manifestação para dizer fora Bolsonaro, e é nessa manifestação grupos de direita que têm o pensamento democrático, querem manifestar-se junto para dar força para dizer não a Bolsonaro, o purismo, aí o purismo aparece. E eu vou fazer manifestação com o PSDB, porque o PSDB é privatista, porque eles votam a favor das coisas que prejudicam o povo brasileiro, a reforma administrativa, e blá, 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 blá. É uma coisa, sim, que você não consegue entender. Como é que pode essa seletividade? Porque muitos destes que são contrários às manifestações democráticas terem a presença não só da esquerda, são aqueles que, em nome da governabilidade, quando alcançam o poder, sentam com a direita. É isso que está acontecendo. E vem um discurso proto-fascista com sinal trocado, como se a manifestação contra Bolsonaro seja uma propriedade única e exclusiva da dita esquerda ou do dito campo progressista, que de progressista tem mais do que não ser um campo sectário. porque as manifestações que eu vi em Porto Alegre no dia 13 de julho eram manifestações não para a população, mas para agradar aqueles que ali estavam. Eram coisas que não representavam para nada o tal do eleitor médio. E a seletividade sempre gera também aquela coisa um pouco contraditória. Muitos petistas estão ovulando porque dizem algumas pesquisas que Lula vence com uma margem enorme Bolsonaro. Eu acho engraçado isso. Sabe por quê? Porque quando Bolsonaro se elegeu eles chamavam as pessoas que votaram em Bolsonaro em fascistas. Como o Brasil deixou de ser fascista rapidamente, né? Hein? Só uma pequena provocação. Uma pequena provocação de quem está cansado de ver o discurso do blá 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 com a prática que não tem nada a ver com a fala e o discurso de uma esquerda que esvaziou-se por ela própria. Pronto, falei. aí.